Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, com as graças do Senhor Deus. Que hoje seja um dia abençoado, reflete muitas bênçãos, muitas coisas boas para todos que for assistir nossos vídeos, né? Para que for assistir esse vídeo. Só gratidão a Deus e a vocês que estão sempre aqui com a gente, ligadinho, assistindo os vídeos. Espero que vocês gostem do vídeo, deixem aquele joinha, compartilhem aí com os amigos, com a família. E se inscreva aí pessoal no canal de Coisas do Sítio, quem passar aí de paraquedas, se inscreva aí e deixa aquele super like e aperta no sininho para chegar a notificação do vídeo. Pessoal, hoje mais uma vez eu estou aqui nas minhas plantinhas, né? Ela nem gosta dessas plantinhas. Oi pessoal, quem está filmando hoje é a Larissa. É a Larissa, a pimenta. E falando em pimenta, em relação a pimenta, a pimentinha, vai ser sobre esse mesmo vídeo. Vou fazer umas mudas de pimentinhas, que já está boa de tirar aqui, né? Desse vasinho. Olha pessoal, isso aqui é a pimenta biquinho. Quem acompanha a gente aí desde o início, sabe que a gente tinha uma plantação imensa de pimenta de biquinho, né? Aí acabou, a plantação acabou, mas eu fiz uma cimenteirazinha. Aí tem essas... Como acabou a cimenteira que a gente tinha aqui no sítio, aí eu tinha colocado aqui umas sementinhas, né? Aí já está assim, ó. E está bonito, viu que verdadeiro? Eu já dei umas mudinhas dessas, já dei até a minha vizinha ali também, ali pertinho de casa. E quero falar para vocês também, pessoal, que no fim do vídeo eu vou mostrar para vocês o que foi que eu ganhei da minha vizinha. Coisas que a gente gosta muito aqui em casa, né Larissa? Isso aí. Ela me convidou para ir lá pegar. Aí no finalzinho do vídeo eu mostro para vocês. Ó pessoal, isso aqui, ó. Está tudo ruidinho já por aqui. Isso já foi o caramujo que fez isso. Já tentei encontrar ele, mas não consegui achar. Aí eu vou tirar eles daqui, essas pimentinhas daqui, que elas já estão grandes, né? E se eu não tirar logo, os bichos vão acabar comendo tudinho. Aí aqui tem três pezinhos, ó. Olha como está grande. Aí tem esses daqui, tem mais esses dois, pequenininhos. Aí aqui eu tirei cinco pezinhos de pimenta, bichinho, cinco. Tinha mais, mas como eu já dei para outras pessoas também e fiz uma plantaçãozinha ali pequenininha. Aí eu vou colocar essas mudinhas. Vou colocar bastante strum, aguar bastante, né? E vamos ver se a gente vai ter novamente, né, outra plantação de pimenta de bichinho. E eu estou sem acreditar aqui, pessoal, que eu estou de calça comprida. E a muriçoca não, a muriçoca não, a muriçoca está mordendo no meu pé. Tem bastante muriçoca. Pessoalmente, eu queria dizer para vocês, as coisas de Deus são perfeitas demais, né? Quando tem de ser, sempre será. E com a permissão de Deus, é claro. Esse pé de pinha, aí eu falei assim, esse pé de pinha aqui não vai dar certo. Aí eu já tinha cortado ele, porque aqui o espaço estava muito pequeno para ele. E assim, ele estava todo feio, tinha dado um mofo nele. Aí vejam como é que ele está. Olha como ele já cresceu. Aí agora eu vou deixar aqui, o que tiver de ser, será, né? Vamos ver se a gente vai colher bastante pinha aqui. E aqui foram os abacates que sobrou, né? Só tem esses daqui, esses dois, mais um aqui escondidinho. Olha isso aqui, que benção. Outro aqui embaixo, faz quatro. E tem mais um ali, ó. Olha lá. Só para abaixar seus picolais do papai mesmo que ele faz. E aqui, pessoal, essa é a graça de Deus, né? E aqui no sítio, coisa do sítio, sempre tem essas coisas, né? O pé de abacate colocando banana. Pessoal, acompanha o vídeo aí. E agora eu vou fazer a plantação das pimentas. E assista até o final, que vocês vão ver o que foi que eu ganhei da minha vizinha. Olha, pessoal, bem aqui pertinho de casa. É bom que ele fica mesmo na porta da cãozinha. Aí é um barro danado aqui, viu? Não, eu vou fazer uma plantaçãozinha aqui. Vou colocar bastante água, colocar as trumas. Já tem esse aqui plantadinho, ó. Já plantei esse aqui. Já tem aquele outro ali plantado. Basta lá, lá, esse de pertinho. Esse aí é um paizinho de planta e um paizinho de pimenta. O paizinho de pimenta é esse aqui, ó. E aqui é o paizinho de planta. Aí aqui eu vou... Agua é tudo, ó. É. Vou estar plantando aqui. E o segredo é aguar bastante. E colocar bastante trumas, né? É. Olha, Larissa. Agora eu tô vendo aqui que tá bem seco, né, meu? Foi isso aqui que secou mesmo. Eu espero que a iaba ainda não deu certo, não. Deu certo, não. O banho é só arrancar um, né? Já tem a semente, né, Larissa? Abrir e plantar de novo. Já é um finalzinho de tarde, pessoal, aqui no sítio. Hoje, pessoal, aqui... Hoje, aqui em Pernambuco, é em feriado. Só aqui em Pernambuco. É feriado da... Carta Magna. Eu não sei nem... É Magna, pessoal, te fala. Eu não sei nem sobre o que é, mas... É feriado em Pernambuco mesmo. Depois eu vou até dar uma pesquisada pra... Saber direitinho sobre esse feriado. Carta Magna. Muito bom a gente sempre ficar atento, né? Sempre ficar por dentro dos assuntos, né? Eu gosto muito de saber sobre esses negócios de histórias, histórias antigas. A senhora, eu gosto mesmo da história de um pinhão, né? Essa é a Larissa, é a resenha. Eu gosto dessas histórias. Histórias... Histórias verdadeiras, né? Que tem... Histórias reais, né? Reais e tem sempre sido contada pelas pessoas mais velhas, né? É, eu gosto muito, pessoal, de escutar histórias assim. Quando a vovó me conta mesmo, eu gosto muito de ver histórias de vovó. Vá tem cada história boa. E umas histórias de arrepiar até o último fio de cabelo também, vovó tem. É mais histórias assustadoras. Assustadoras. É, histórias bem antigas mesmo, que quem gostava de cantar também... De contar. É assim, era meu pai, né? Que meu pai era do ano 30. Imagina! Quem nasceu no ano 30, hoje, tinha quantos anos, mais ou menos? Um cento e pouco, né? Mais ou menos quase isso, porque eu não sou muito boa em matemática, não. Sou a parte de matemática. Só sei que meu pai era dessa época, né? Desse ano, né? Que meu pai já é falecido já há bastante tempo. Desde o ano 2007. Mas eu gostava demais de escutar essas histórias dele. E ele cantava. Pronto, já fiz uns buraquinhos aqui. Aí agora, vou estar plantando. E já vou dar uma aguada, né? Acompanha o vídeo aí, pessoal. Deixa queimado. Vamos ver se daqui vai sair bastante pimentinha, né, Larissa? Isso aí. Chegou o Hulk, super cansado. Hulk! Pessoal, essas coisas que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, quando eu terminar aqui de plantar. Eu acredito que tem muita gente aí no vídeo que vai gostar, viu? Que gosta, né? Tem muita gente que nem conhece. Tem pessoas que não conhecem. Mas que são coisas que são gostosas demais. E assim, no sítio sempre tem. Agora aqui no sítio da gente não tem. Olha, Larissa. Essa daí já vai ficar melhor. Essa aqui já tá seca, né? Vai. E essa daqui, meu Deus, como tá? Eu vou fazer assim. Às vezes o que a gente pensa que é o mais fraco é o mais forte, mãe. É verdade. Eu vou falar isso. É como uma filósofa. Filósofana. Porque as folhas dele podem estar fracas, mas as raízes são fortes. Nunca julga o livro pela capa, né? É. Pronto, ó, pessoal. Já plantei aqui. Agora eu vou pegar uma aguinha ali pra aguar. Olha, Larissa. Mostra aí, Larissa, como tá sendo. Mas ele é mais prático ligar o chuveirão, né? Não. Mostra como tá sendo já o finalzinho de tarde. O pauzinho do sol. Fez a linha. Subi aqui, pessoal, pra mostrar mais... Melhor pra vocês. Tá lindo, porra do sol. Mãe, ali embaixo. Mãe, é. Oi. Ruki aqui, fazendo companhia. Volta, Ruki. Coisa linda, viu, pessoal? Coisa linda. Porra do sol, tá muito linda. Desci, pessoal, agora e mãe tá aguando aqui. As minhas gambiarras, pessoal, eu faço assim. Eu coloco água naquele. Aí aguou aquele. Daquele, passo pra esse. E vai pra esse aqui. Um sistema de irrigação. É, agora assim. A tarde aqui é sombra, viu? Agora amanhã... Amanhã todinha sol quente aqui. Mas... Aguando e colocando bastante estrum, né? Aí se Deus quiser, eles vão pegar. E vai ter bastante pimentinhas aqui. Se Deus quiser. Ah, e faltou aquela. Depois eu agulho. Aí venha comigo. Venha comigo que eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu ganhei da minha vizinha. Vamos que vamos. Ó, pessoal, ganhei planta. Que é algo que eu sempre gosto, né? É planta, quem me fala sabe, né? Eu que o diga. O quanto que eu gosto de planta. Essa aqui é a bolgaville. Bolgaville. Já de outra cor, né? Da que eu tenho ali, não. A que eu tenho ali é rosinha. Essa aqui é rosinha. Eu fiz aquela bolgaville. Bolgaville. Aí ela já... Já tá plantada, já tá pegadinha aqui. Só eu rasgar o plástico, né? Esse plástico. E tá plantando. Boa noite. Ou bom dia. Boa noite, né? Boa tarde ainda. E essa outra planta aqui, que ela me falou o nome, eu esqueci. Ela enrama bastante. Coloca umas flores bem bonitas. Mas boa noite. Uma planta também bem diferente, que eu vou lá com as flores bem bonitas. Meu Deus do céu. Parece uma coisa de batata essa flor. Minha infância, todo dia nós acabamos vendo essas plantas. Acabava, tem tanta essa daí. E essa aqui, pessoal, é uma planta medicinal que serve muito pra fazer... Filho conhece, mãe. Pra fazer chá. A famosa... Hortelã. Hortelã miúda, né? Hortelã miúda. Tem o graúdo, a hortelã grande, né? A folha grande, esse é o miúdo. É muito hortelã, tem hortelã da folha grande, tem hortelã Fernando e tem hortelã miúdo. E esse aqui é muito bom pra fazer chá, né? É muito cheiroso. É um dos que é bom pra fazer chá, isso aqui. É muito cheiroso. Aí eu vou plantar ele numa vasilhinha e vou tá colocando ali, aquele giralzinho ali, né? Essa plantinha também, ela que ela me deu, eu não conhecia não. Mas ela diz que fica bem bonito num vasilhinho. E... Isso aqui, pessoal. Olha só, veja só. Vem, né? Pessoal, eu tô louco por isso aqui, eu amo. E essa frutinha, vocês gostam dessa fruta? Me digam aí. Não, mas se você quiser, eu vou medir alguma aqui. Eu amo demais, né? Seriguela. Essas frutinhas aqui, ó. Aí aqui eu vou tá separando. Essa aqui é seriguela, pessoal. Seriguela. Seriguela, né? Tem madura, tem umas linchadas. Já querendo linchada, pessoal. Não é aquela linchada de limpar o mato, não. É linchada quando ela tá meio verde, assim. Já querendo lhe ser. Olha que delícia aqui dentro. Pera aí, menina. Olha lá. Tá vermelho também, coisa linda. Tem uma seriguela de lá, minha gente. Olha aí a bolsa aqui pra mostrar melhor. Eu amo muito essa fruta. Aqui tem um pezinho, mas tá bem fininho ainda. Ainda não colocou. A minha fruta favorita mesmo, a seriguela, eu amo. Veja, pessoal. Aí essas que estão verdes, eu vou colocar numa bolsinha. Que ela madurece mais rápido. E ela me deu também essa baixa aqui. Me diga só que vocês sabem que fruta é essa. Essa é uma espada, mãe. Essa aqui, pessoal, pra quem não conhece, é a enga. Ela é uma baje, né? Que nem vocês estão vendo aqui. Mas quando a gente abre aqui, eu não vou abrir agora no momento porque eu não vou querer agora, né? Aí quando você abre, ela tem como se fosse um... Como se fosse um... Barge. Uns caroços, né? Barge não. Uma baje, mas é uns caroços. Ela tem uns caroços. É enga o nome disso aqui. Tem muita gente que gosta muito disso aqui, viu? Agora eu particularmente... Eu gosto. Não sou muito fã, não. Ela é branquinha com caroço preto. Bem docinho, minha gente. Eu não gosto bem, não. Eu amo. Aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Recebidos também, né? Que foi recebido, de uma certa forma. Ela me chamou pra eu ir lá pegar essa fruta e me dar umas plantas que ela tinha plantado pra mim. E eu amei. Foi um vídeo diferente. A gente fez um passeio agora à tarde, né, Larissa? A gente não filmou lá. Foi. Um barulho de som. Não tinha som ligado ali perto. Aí não tinha como a gente gravar. Mas como já é um finalzinho de tarde, já começou o silêncio. Graças a Deus. É o silêncio da noite, né? Aí só gratidão a Jesus por tudo. E agradeço também a todos vocês que assistem nossos vídeos. Deixem aquele like aí. Obrigado pelo carinho de todos. Que hoje seja um dia abençoado. Assim como seja todos os outros dias. Que o Senhor Jesus esteja sempre presente na vida de cada um de vocês. Um forte abraço no coração de cada um. E até amanhã no próximo vídeo. Que assim o Senhor Jesus permitir. E venha mais de perto a Olhá-se de Igüera. Eu espero que vocês tenham a oportunidade também. Se não conhecem, de conhecer, né? Essas frutas. E prova essa maravilhosa fruta. E também o engarro. Assim particularmente. Eu não gosto, mas tem muita gente que gosta, né? É. Eu amo, 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 Feriguela. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem cursando a cigarra.